Quando estou ao seu lado, sinto que a vida flui naturalmente. E isso torna minha vida mais bela. Você é minha fonte de alegria em todos os momentos. Todos, todos. Eu perco o controle por sua causa, querida. Eu perco o controle. Quando você me olha desse jeito, algo em seus olhos, o que está dizendo esta noite? Não sou mais uma criança. A vida abriu as portas para uma nova e incrível vida. Eu perco o controle. Quando estou perto de você, querida. Eu perco o controle. Não me olhe desse jeito. Algo em seus olhos é o amor à primeira vista. Como uma flor que cresce, a vida só quer que você saiba todos os seus segredos. Está tudo escrito nas suas linhas da vida. Está cantando dentro do seu coração. Você e eu Temos apenas um sonho para encontrar ao nosso amor um lugar onde possamos nos esconder. Você e eu Fomos feitos apenas para amar um ao outro agora, para sempre e um dia. Quando estou ao seu lado, me sinto em seu sonho lindo do qual jamais quero despertar. Mas o dia vem e o sol ilumina a minha janela. Eu perco o controle Por causa de você, menina. Ah, eu perco o controle. Não me olhe desse jeito. Algo em seus olhos que está dizendo, esta noite, estou curioso por mais do que nunca antes em minha vida, inocente. Está tudo escrito em suas linhas da vida. Está cantando dentro do seu coração. Você e eu Temos apenas um sonho Para encontrar ao nosso amor Um lugar onde possamos nos esconder. Você, você e eu Fomos feitos apenas Para amar um ao outro agora Para sempre e um dia O tempo permanece parado Quando os dias de inocência estão passeando pela noite Eu te amo, menina E sempre a amarei Eu prometo Estarei lá por você Até o dia em que eu morrer Você e eu Você e eu Temos apenas um sonho Para encontrar ao nosso amor Um lugar onde possamos nos esconder Você e eu Fomos feitos apenas Para amarei Para amar um ao outro agora Para amar um ao outro agora Para sempre e um dia Para sempre e um dia Não sei o que fazer Quando estou do seu lado Fico sem jeito Começo a falar coisas confusas Fico todo enrolado Me explica O que é isso? Me diz o que eu não consigo entender Perto de você Aí eu perco o controle Percuro Todo Todo o controle O que é isso? 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 Obrigado.